A sessão de hoje envolve os alunos trabalhando em 2 cordas, um ultimo 7-bit e um ultimo 8-bit. Os clipes mostram os alunos a tentar desenvolver nossos próprios materiais, que nós colocamos uma peça juntos. Música Música Mas é o que você envolve, mas é isso aí, fica o sentido, que é o mesmo sentido, mas sim variável. Música 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 Amém. Amém. Amém.